Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu tô um pouco tenso Por quê? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu não queria estar fazendo Mas a minha curiosidade tá muito alta, entendeu? Eu simplesmente quero muito ver o que tem na bolsa da minha namorada Bolsa de mulher tem de tudo A gente pode encontrar de tudo na bolsa de uma mulher Então eu vou dar uma olhadinha na bolsa da minha namorada Sem ela saber mesmo, só pra ver o que eu encontro lá Vamos ver, eu acho que eu vou entrar num buraco sem fundo Porque bolsa de mulher tem muita coisa Ai, tô até preocupado Mas tudo bem, vamos lá, vamos olhar o que tem na bolsa da minha namorada Como é que vai funcionar esse vídeo? A minha namorada, ela foi lá pra cozinha pra fazer um lanche da tarde Já tá de noite, mas ela foi fazer um lanche da tarde Eu não entendi também, já era melhor jantar de uma vez, né? Mas tudo bem, deixa ela lá, deixa ela comer o que ela quiser Enquanto isso, ela deixou o quê? A bolsa dela bem ali escondida dentro daquele armarinho Claro, ela não vai ficar levando a bolsa dela dentro de casa pra onde ela for, né? Vamos aproveitar que ela tá lá e vamos dar uma fuçadinha na bolsa dela Ah, antes disso, galera, deixa o like aí Já deixa o like pra já adiantar o processo, pra mostrar que vocês gostaram Então se vocês estiverem gostando, eu trago muito mais pra vocês E me deem ideias também nos comentários Escreve nos comentários aí alguma ideia de vídeo que vocês querem que eu faça Ou então me chama lá no Instagram, que inclusive é esse que tá aparecendo aí pra vocês Me chama lá no Instagram, que direto eu converso com vocês lá Trocando ideia mesmo, sobre algum tipo de vídeo que algum de vocês me dão E aí a gente foi trocando ideia pra saber como que pode ser feito vídeo e tudo mais Porque trollagem é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada Senão a pessoa descobre, né? Então me segue lá no Instagram se você quiser ter um contato mais direto comigo, demorou? Chega de enrolação, vamos começar logo esse vídeo A bolsa dela já está aqui na minha frente Olha que bolsa bonita, galera Linda, né? Mas enfim, o foco não é esse A gente pode ver que tem uns bolsinhos aqui do lado de fora Mas acho que não tem muito foco não Vamos abrir a bolsa dela Tá, aqui a gente pode ver que tem carregador, né? Como sempre, carregador de celular Temos aqui um tapa-olho Aqueles de dormir, né? Legal, gostei Quero usar também Ela tá usando bastante aqui na nossa casa nova Temos aqui papel, cupom de compra, né? Aqueles papéis que você ganha quando você compra alguma coisa Meu Deus do céu, essa bolsa tá uma bagunça Temos... o que é isso? Parece ser um tipo de maquiagem Deixa eu ver aqui Ah, é tipo um pó, mas... Acabou Mas tudo bem, vamos lá Tem essa caneta... Que doida Ah, é um marca-texto, galera É um marca-texto, entendeu? Beleza Tá a hora Mais maquiagem Acho que isso aqui é pra sobrancelha É, aqui dentro basicamente só tem essas coisas Caneta Muito lixo Parece que ela não joga nada no lixo Que isso? Não sei Mas não é importante Nossa, sério? Que é só isso que a minha namorada esconde dentro da bochilha dela? Trident Olha, ela tinha trident e não me deu Isso é um absurdo Não dividir chiclete é um absurdo Não pode Deixa eu ver dentro desses bolsinhos aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Nada Esse outro bolso aqui Ela... Que isso? É uma chave Será que essa chave abre? Eu fiquei um pouco curioso agora É, galera Depois eu vou tentar descobrir o que é essa chave abre E eu vou postar lá no meu Instagram Então me segue lá no Instagram, hein? Porque não vou fazer um vídeo inteiro no YouTube Só pra descobrir por que é essa chave abre Então se eu descobrir Eu falo lá no meu Instagram Tá Deixa ela aqui pra não ver que eu tirei daqui Esse negocinho aqui Aqui dentro a gente tem É, parece que é só Mais lixo O que tá escrito aqui? Depositar E tem uma conta aqui Então não vou nem mostrar no vídeo, né? Eu percebi que tem uns bolsos aqui do lado de fora, ó Vamos abrir aqui pra ver Meu Deus Aqui tem um negócio que eu acho que é pra limpar a pele Temos outra máscara Temos sobrancelha Que doido Sobrancelha é falsa Incrível Mulheres devem saber Mais do que eu, né? Como é que funciona isso aqui Temos aqui pomada Tal É, aqui também Tem muita coisa pra fazer E agora vamos abrir isso aqui também Tem um outro aqui fora Pode ser que tem mais coisa Bolsa de mulher É uma coisa de louco Bolsa de mulher tem tudo Tipo assim Tudo que o imaginário tem na bolsa de mulher Sério, eu tô de cara, galera Que que é isso? Tem uns papéis aqui Que eu não sei de que que é Tem essa cartinha aqui Para você Que cartinha que é essa? Tá me parecendo uma cartinha de amor Mano, pera aí Tem mais coisa aqui dentro? Que que é isso aqui? Não tem mais nada Mano, pera aí Que cartinha que é essa aqui? Eu não dei essa cartinha pra ela, não Ai, galera, eu tô com medo de abrir Sério Ah, eu tô com medo de abrir, véi Eu vou abrir Eu vou abrir que agora eu quero ver O que que tem nessa cartinha Eu vou abrir E ver Envelope Essa é a cartinha Agora que eu já vi Agora eu vou abrir Quero ver o que que tem Olá Tem um texto Olá Passando pra dizer que você é muito importante na minha vida E que eu te acho uma pessoa incrível Te encontro mais tarde Beijos e abraços Te amo Que carta é essa? Não Não tô acreditando Que carta é essa que tava na bolsa dela? Não, não tô acreditando Eu vou guardar essa carta aqui Não estou acreditando nisso Eu tô falando sozinho? Eu tô mexendo na minha bolsa Eu tô falando sozinho agora Eu tô falando sozinho Claro, tô falando sozinho E para de mexer na minha bolsa E essa cartinha aí, hein? Tem cartinha essa aqui? É, cartinha de amor Que eu achei na sua bolsa Primeiramente Eu não sei o que que você tá vendo aqui Eu tô mexendo na sua bolsa pra ver o que tem Pra quê? Não tem nada de interessante Ah, não tem nada de interessante E essa cartinha de amor aí? Vai falar nada não? Isso aqui Você não vai falar nada não Isso aqui é pra você Que eu e a Isabela A gente tava indo lá no mercado Eu ia deixar ali em cima da sua cama com chocolate Mas também não vou mais Pera, pera, pera Com chocolate? Pera, não tô acreditando Agora você mexeu também Não vai ganhar mais nada Não, amor Pera aí Agora o chocolatinho Você vai me dar? Não, não vou dar Amor, é porque eu achei que Eu queria ver o que tinha aí Eu sei que não tinha nada de interessante Mas eu queria ver Mostrar pra galera E que tem na bolsa de uma mulher assim, grande Por que você não me chamou? Pra dizer junto com você Porque eu queria ver sem você Não Amor, chocolate por favor Amor, você já leu, né? Eu te amo também É Você tá jogando no lixo a cartinha? Joguei, joguei fora Por que isso, cara? Por que? Você viu a cartinha antes da hora Amor, mas eu vi porque Eu fiquei curioso Eu vi uma cartinha escrito Ah, para meu amor Não sei o que, não sei o que Eu fiquei curioso Como é que eu vou saber que era pra mim? Mas você mexeu antes na bolsa Então, não era pra mexer Ah, porque eu queria ver o que tinha Sabe que não tem nada? Mas eu não vou ganhar um chocolate então, não? Não E eu tô indo ali no espanhol mercado Traz o chocolate pra mim? Não Eu te dou dinheiro? Não Biscoito? Não Refrigerante? Não Tchau também Pô, ela ia deixar uma cartinha de amor pra mim E agora eu tava só falando tchau É, galera, acho que Não valeu muito a pena Eu ter mexido na bolsa dela, não Eu acho que não valeu muito a pena Eu ter descoberto aquela cartinha também, não Mas fica aí a dica, né? Nunca mexam na bolsa de uma mulher A minha namorada nem liga De eu mexer na bolsa dela Só que simplesmente A bolsa dela não tinha nada de interessante Realmente não tinha nem necessidade De eu mexer Porque ela já pediu pra eu pegar Várias coisas na bolsa dela pra ela Porque a bolsa tava longe e tudo mais Então, tipo, não ia ter nada de escondido na bolsa dela Eu acho que eu fui trollado por mim mesmo nesse vídeo, né? Tipo, eu me trolei Meu Deus do céu Enfim, galera Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque eu tô até com vergonha agora Deixa o like aí E se inscreve no canal Devorou? É nóis Falou Tchau 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 Tchau